E era tímido. O que o Rio faz com as pessoas, né? Que pegaram até no pé do Thiago Neves, porque o Thiago Neves falou assim, ah, não sei se vai dar certo, ele é muito tímido aí quando ele começou a arrebentar. Sempre lembrava desse vídeo do Thiago Neves, ah lá, o Thiago Neves disse que... O Arrasca era super tímido, sim, no cruzeiro, meu. Eu encontrei ele no fim do ano em punta, assim, pra dar um avião. Vale, vale. Ele super bem, assim, cara. Ficou muito feliz, gosto muito dele. E é um cara que joga muita bola, meu. Esse cara podia ser brasileiro, né? Cara, o que esse gringo fazia nos treinos? É isso que... Meu, se ele fizesse no jogo o que ele fazia nos treinos, e dava a impressão que, tipo assim, era quando ele queria... Ele tinha um jeito meio preguiçoso, né? Ele tinha um pouquinho de brasileiro. Esse cara não é gringo. Muito habilidoso. Cara, ele destruía com os treinos, assim, ó. Tinha dias que ele tirava os caras pra bobado. Que cara desgraçado, velho. E no jogo ele nunca conseguiu... Porque, claro, o jogo é diferente, né? Tem responsabilidades e tal. Mas o Arrasca é um craque, velho. O Arrasca aí tá cracaço de bola, assim. E no Flamengo ele evoluiu, sabe? Ele começou a fazer mais...